Galera, a questão de hoje é uma questão de geometria plana, mais especificamente sobre semelhança de triângulos. E tem algumas coisas bem interessantes aqui. Então, fica até o final, porque tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, tá? Esse aqui é o nosso quadro, a resolução do dia. Todo dia, uma questão nova, resolvida de maneira prática e direta para te ajudar nos seus estudos, tá? Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Na figura a seguir, o segmento AC representa uma parede cuja altura é de 2,9 metros. A medida do segmento AB é 1,3 metro. O segmento CD representa o beiral da casa. Os raios de sol R1 e R2 passam ao mesmo tempo pela casa e pelo prédio, respectivamente. Se R1 é paralelo com R2, então o comprimento do beiral em metros é... Então, a questão quer saber quanto que vale esse pedacinho que está aqui. Não sei quanto que vale, eu vou chamar de X. Esse lado todo vale 2,9. Aqui vale 1,3. Então, esse pedacinho aqui de cima vai valer 1,6. Agora, como é que nós vamos fazer para resolver essa questão? Então, gente, a ideia aqui é pensar em semelhança de triângulos. E como é que a gente pode pensar? Primeiro, como é que você vai desconfiar de semelhança? Então, é porque tem retas paralelas. Dá uma olhada. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui vai ser alfa também. Esse aqui eu vou chamar de beta. Esse ângulo aqui é alfa. E aí, esse ângulo aqui também vai ser alfa, porque eles são alternos internos. Logo, esse aqui também é alfa. E aí, esse ângulozinho aqui é beta. Por quê? Porque se dois ângulos de um são iguais a dois ângulos do outro, o terceiro automaticamente vai ser igual. Pronto. Agora é só fazer semelhança. Dá uma olhada. Oposta a beta no pequenininho, X. Oposta a beta no grandão, 3. Vai ser igual, oposto a alfa no pequenininho, 1,6. Oposta a alfa no grandão, 8. Agora é só multiplicar cruzado. 8X vai ser igual a 4,8. O que é que dá o X? 4,8 dividido por 8, X igual a 0,6. 0,6 metros. Resposta correta. Letra A. Então, assim, o mais difícil dessa questão era enxergar a semelhança. Mas, ó, fica esperto, tá? Falou que tem reta paralela, já pensa direto em semelhança, porque é bem provável que seja isso que você vai usar. Espero que você tenha entendido. Ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou te trazer dicas assim, que vão acelerar as suas resoluções. Um abraço e, ó, eu te vejo na nossa próxima resolução.